Darwin, 15 anos, um classic malt da Diagio. Amantes do malt, bem-vindos ao Whisky Brasil. Eu sou o Luiz Felipe e hoje é 17 de outubro de 2015. Eu não tenho comigo aqui a garrafa. Eu comprei uma amostra. Aqui vem 30 ml. No caso eu acabei e tive que importar. Essas amostras são feitas na Inglaterra. Eles enviam aqui para os Estados Unidos em umas caixinhas como essa. Que cabem 5 amostras. Eu comprei no site Master of Malt. Vem assim, bem protegido. E cabem 5 aqui nesse joguinho. Tem certos whiskeys que o pessoal do Brasil me pede para fazer o review. E não é bem o tipo de whisky que eu gosto. E também tem certos whiskeys que não são vendidos aqui nos Estados Unidos. Mas são vendidos no Brasil. E o site Master of Malt tem esses whiskeys. Para que eu não tenha que importar uma garrafa inteira. Pagar um frete absurdo. Eu preferi comprar somente a amostra. E assim fazer o review. Eu bebi uma amostra antes, gente. Está aqui uma amostra. Ela foi aberta. Eu bebi. Fiz as minhas anotações. Então eu bebi com calma. E anotei devagar. Para poder fazer o vídeo. Então aqui eu vou abrir. Essa amostra aqui. Na frente da câmera. Que está salada. É um DOWINI 15 anos. Classic Malt da Diageo. Então vamos às informações. A garrafa de 750 ml. Custa aqui nos Estados Unidos. Somente 56 dólares. É bem barato. Vem com 43% de torocoólico. Mesma coisa que eu tenho aqui. Faz parte da linha clássica. Malt da Diageo. E é um whisky de Highland. É um whisky leve. Não vai esperando que seja aquela coisa forte. Não é. Ele tem até um slogan. The Gentle Spirit. Essa história de Gentle Spirit. É como se eu fosse um destilado suave. E é bem isso o whisky deles. É algo fácil de beber. É algo bem suave. O que eu defino como. Sabe aquela comida light. Que a gente compra. No mercado. Que não tem muito gosto. É bem suave. Mais ou menos esse whisky. Mas é a ideia dele. E para a Diageo. É perfeito para os blends da Diageo. A Diageo que é alguma coisa. Muitas vezes fácil de misturar com outros whisky. Esse DOWINI aqui. É exatamente isso. Eles não usam barris. Que estão sendo usados pela primeira vez. Eles tem uma ideia. Que preferem usarem barris. Que estão sendo usados pela segunda vez. Então alguma outra destilaria. Usou esse barril para envelhecer o whisky. E eles pegaram esse barril. Para envelhecer o whisky deles. O que acaba sendo mais barato. Mas preserva também mais o gosto do destilado. Porque vai ter um impacto menor do barril. A opinião de cada um. A opinião deles de preferir preservar mais o gosto do destilado. Tem gente que prefere mais o gosto do barril. Na influência do whisky. Levando em consideração. Que a influência de um barril novo. E um destilado é de 60%. Então aqui vai ter uma influência menor. Tempo dar parabéns para a Diage. De estar vendendo whisky de 15 anos. Não estar vendendo whisky de 12 anos. Ainda mais que é um barril sendo usado pela segunda vez. Então 15 anos realmente vai ser bem melhor. Para poder. A gente poder sentir algum gosto. Se eles vendessem de 12 anos. Teria um gosto muito, muito fraquinho. Vamos abrir. Está aqui lacrada. Legal. Estilete. E abrir com estilete. Ver se eu faço aqui na vertical. É. Vou fazer na mesa aqui. Essa cera aqui. Gruda, viu. Pronto. Cortei. É rosca. Essa amostra aqui é rosca. Como todas. Colocar no copinho. Vou colocar aqui na frente. Para vocês verem. Tem um cheirinho legal aqui. As amostrinhas. Bem legal. Gostei até do papel que usam aqui. Vamos usar cor. Cor de mel. É uma cor bem de mel mesmo. É bem possível que tenha corante aqui. Mas é uma cor bonita. Uma cor bem. Que a gente dá semelha ao whisky. No caso a gente associa ao whisky. Uma cor de mel claro. Eu estou rodando aqui na taça, gente. Para aumentar a superfície de contato. Para facilitar. Sentir o cheiro. E a dose está bem legal. Eu gostei dessa dose que eu estou apagando aqui. É um cheiro floral. Simples. Mas que muita gente vai gostar. Tem muita gente que gosta de simplicidade. Floral. Baunilha. Pera. Ah, eu anotei aqui. Mel leve. Aqueles meus. Mel leve mesmo. Nada de especial. Não tem um cheiro de álcool forte. Isso realmente você não tem um cheiro nenhum de álcool. Você tem um cheiro de uma bebida alcoólica. Você consegue notar aqui. Mas os 15 anos realmente fazem diferença. Para que não se sinta cheiro de álcool. Beber uma água aqui. Antes de provar. Sabe aqueles whiskeys que a gente coloca o nariz e sentir aquele cheiro de álcool forte? Esse aqui não tem. Vamos lá. Pessoal. Saúde. Gente. É um whisky simples. Inofensivo. Leve. Cítrico. Tem um gosto de um mel leve. O barril está sendo usado pela segunda vez. É um barril aqui ex-bourbon. Eles usam barris ex-bourbon sendo usado pela segunda vez. Então tem um gosto de mel bem mais leve do que de um barril sendo usado pela primeira vez. É um pouco frutífero. Eu tenho uma definição para ele como se fosse um whisky light. Sabe aquela coisa assim? Você tem um gosto bem mais leve dele. Muita gente provavelmente vai gostar dele assim. Agora tem uma observação. Se você é aquela pessoa que bebe whisky com gelo. O gosto dele vai desaparecer rápido. Quando o gelo começar a derreter. É um whisky bom. Muito bom até. Para ser apreciado puro. Porque ninguém vai ficar engasgando. Não tem um cheiro nem gosto forte de álcool. Você tem um cheiro de bebida alcoólica. Mas cheiro de álcool em si não tem. Nem gosto de álcool também não tem. Não sei se é para todo mundo. Não é meu estilo. Eu prefiro um whisky com um gosto um pouco mais forte. Mas quem gosta de uma coisa mais suave. Está aqui um whisky interessante. Vamos aqui mais uma vez para pegar a finalização. Pessoal, saúde. Ele não é muito cremoso. É mais para ralo do que cremoso. E vamos aqui para a finalização. Eu marquei aqui que finaliza médio. O gosto agora que finaliza aqui de malte e amêndoa é claro. Maçã, meio que maçã vermelha. É bem leve esse whisky. Sabe aquela coisa que talvez algumas pessoas vão gostar. Quem vai gostar mais desse whisky são pessoas que estão saindo de blends. Estão vindo para um whisky que é inofensivo. Que vão poder servir para qualquer outra pessoa. Vão gostar talvez disso aqui. Para as pessoas que têm mais experiências com single malt. Preferem alguma outra coisa de mais impacto. Ele para mim é um blend. Ele é, no caso, um single malt. Com um gosto meio light. E tem um single malt com um gosto de blend. Ele parece muito com gosto de blend. Ele não parece aquela coisa impactante de um single malt. Ele não tem. Eu gostei bastante dos meus 30ml. Ainda sobrou whisky aqui. Dá para fazer tranquilo um review com 30ml. O que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte. Se vocês forem comprar esse whisky. Vão comprando sabendo que é um whisky simples. Inofensivo. Que, de preferência, bebam puro. Porque se beberem com gelo, ele vai desaparecer. Quem está esperando comprar um single malt com algo a mais, especial. Aquela coisa que deu um impacto. Está bebendo aquele whisky diferente. Esse não é o whisky. Então, eu estou fazendo uma coisa interessante. Que é provar antes de comprar a garrafa. No meu caso específico, eu não vou comprar essa garrafa, não. Não, 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 não. Mas posso dizer aqui que eu provei. Algumas pessoas que gostam de whisky bem simples. Sabe aquela coisa sem muita complexidade. Está aqui um whisky para essas pessoas. Por um preço que eu notei aqui, que estava aqui de 56 dólares. Talvez seja melhor gastar um pouco mais e comprar alguma coisa melhor. Está aí, gente. Para de ágil, maravilha esse whisky. Que eles vão fazer uns blends muito bons com esse whisky. Pessoal, um abraço forte. Se puderem, curtam e compartilhem. Até a próxima. Tchau.